Nós já estamos de volta, estamos o quê? Em época de festa junina, viu? Tem muita gente aproveitando os arraiás por aí, né? Um hospital de Rio Preto resolveu agradar os pacientes proporcionando um dia diferente. Como muitos não podem sair porque estão internados, né? Eles levaram toda a animação e as gostosuras dessa época pra dentro do hospital. Olha só que legal. Pula a fogueira, ia, ia! Pula a fogueira, ioi, ioi! Um arraiá pra lá de especial. Neste hospital em Rio Preto tem festa junina, sim, senhor. Com direito a decoração, comidas típicas e, claro, muita animação. O que você já comeu aqui de gostoso? Milho. A caráter e no clima, todos por aqui não são meros visitantes. As crianças da ala pediátrica estão internadas em tratamento. A maioria longe de casa, da escola e dos amigos. Fora que, assim, é acesso venoso, fazer antibiótico, coleta de exame, muda a rotina de alimentação, muda tudo. Andréia sabe dessa angústia. Ela é mãe da pequena Naira, de dois anos de idade, que pela segunda vez está internada aqui no hospital devido a uma pneumonia. A gente tem que entrar no clima, né? Já que estamos aqui, já é um lugar que, às vezes, é considerado como um lugar de tristeza, mas nem sempre é assim, né? A gente tem que fazer seu contrário. Mas não são só as crianças que gostam de uma boa e tradicional festa junina. Aqui neste hospital de Rio Preto, tem muitos adultos em tratamento que entraram nessa onda. Bem ao lado da pediatria, nesta outra sala, ficam os pacientes do setor de quimioterapia. Hoje, aqui só tem lugar para alegria. Você acha que ajuda no tratamento? Ajuda, ajuda bastante, porque para a gente não ficar muito prestando atenção, só ali se está pingando. Além da Vilma, quem também prestigiou a festa foi a Karina. A farmacêutica trata um câncer de mama desde 2015 e vê a festividade como uma forma de recuperação emocional. Todo dia tem festa, tem bolo, tem alguma comemoração. Isso é o mais importante na nossa vida, né? Isso que faz a gente saber, conseguir lidar com toda essa situação e com o nosso tratamento. Ajuda muito. Eles dão esse retorno para a gente o quanto é importante. Eles sentem acolhidos. Eles dizem que sair de casa para estar vindo para o tratamento não chega a ser uma coisa tão dolorosa. de saber que vai encontrar amor e essa relação que a equipe toda tem para com eles. Eles ficam um pouquinho mais felizes, liberam um pouquinho de hormônio da alegria para ajudar a cura mais rápido.